Manos, estou aqui na minha conta no CSGO.net, na minha conta secundária, que eu faço vídeos depositando na minha conta E vou agora depositar por Ethereum 10 mil fucking reais na minha conta do CSGO.net Caralho! Com o cupom Saulo, porque o cupom Saulo faz a gente ganhar 40% de bônus 40% de bônus de 10 mil dá 14 mil, então eu vou receber 14 mil reais aqui no site Eu mostro pra vocês a transação, se vocês quiserem Porque tem muita gente que vai falar, ai, é fake, é fake Vamos, ó, destino, coloquei, usar saldo disponível Uma transferência de Ethereum foi solicitada Destino, a carteira que eu estou depositando Quantidade, 0,43 Ethereum Aprovar a transferência Eu vou clicar agora, aprovar a transferência e vamos Foda-se É... Quem quiser depositar usando o cupom Saulo, participa de sorteios mensais, tá? E o sorteio mensal do mês de maio, que estamos agora, é de uma M9 Doppler de 3.100 reais, velho Vale bastante a pena participar Olha o que entrou! Michels, obrigado pelo sub, lindão Histórico de depósito, via Ethereum, usando o cupom Saulo, agora há pouco Meu dinheiro, pra quem for falar Ai, não é seu dinheiro Meu dinheiro Entrou Foda-se E mano, eu vou começar aqui com uma forma de comemoração 10 caixas Saulo sem nem pensar, velho Sem nem pensar duas vezes 10 caixas Saulo, velho 10 caixas Saulo E nós já tivemos um Profit absurdo De primeira 250 dólares, gastando 160 10 caixas de facas Saulo, ó Puta que pariu, sério que vocês querem que eu faça isso? Quase isso Ah não, velho Vamos, mais 10 caixas Saulo Porque a caixa Saulo é como? É absurda Já estamos no Profit, já estamos no Profit Agora, o que veio de bom foi a Saka e a Sausp, não foi? É, 84 Taxado, taxado Eita porra, abri mais e ficou faltando 15 dólares Ah mano, sério mesmo Eu tô aqui, mano É, tá ligado? Opa! Print, string e boom 228 dólares É isso, papito Mano, no nosso inventário temos 565 dólares 565 dólares Vamos ver o seguinte Vamos vender aqui até termos 2 mil Pra fazer a loucura master, velho Pra vocês verem que eu sou louco, velho Pra caralho mesmo Oi Puta que pariu, velho Opa 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 1.900, velho É isso É isso É isso É isso É isso Deu bom Não deu ruim, galera Não deu ruim não Que F Onde vocês viram F aqui, velho A gente depositou 1.700 dólares 1.700 1.700 dólares A gente está saindo Do site com 2.500 dólares Isso dá um lucro De quantos dólares? Fora que na Steam vale mais Na Steam vale mais Pera, vamos, vamos, vamos Ai, meu Deus do céu Deu bom, caralho É isso Mano, eu queria conhecer essa caixa nova Do Sioco Si, Si Foda-se Foi Mano, se vier a Dragon Lore É do chat Foda Imagina Parece a Dragon Lore Ali só de Só de sacanagem Tá Vamos vender tudo Que é menos de 10 dólares A gente vai vender Tudo que é menos de 10 dólares Do nosso inventário Ó Vendendo tudo Que é menos de 10 dólares Fiquei ainda com 93 Fiquei ainda com 93 Ok Faz o contrato Com as 10 facas Aí você tá querendo Que eu me foda Né, velho Vamos fazer o seguinte 93 dólares Velho A gente vai abrir 5 caixas saulo Saca Só pra ver se dá bom Eita, caralho Que ganhamos mais uma vaca Velho Mano, eu tô falando Se esse gonete é o melhor do mundo Vamos mais duas caixas saulo Velho Ah, deu merda Vocês não querendo que eu faça um contrato Eu vou fazer um contrato Mas não humilde, tá ligado Um contratozinho assim de 20 dólares Pô, 100 reais, velho Aí, mano A gente pega essa M4 de 20 dólares E transforma em uma luva, tá ligado 17% É Não tive muita sorte, não Vamos, mano Peraí, 8 dólares 7 bonus points Vamos ver o que a gente consegue fazer com 7 bonus points Operation Dust 2 7 dólares Ok 7 dólares virou 10 A gente consegue vir aqui no aprimoramento Jogar aquela luva que eu tava querendo Vai aqui, né Fala É isso, rapaziada 10 dólares virou uma luva de 86, velho Mano, a gente saiu no... 2.620 dólares, mano A gente tá muito no profite Não vou brincar mais Não vou brincar mais Ah, Salão O que você vai fazer com essas facas de navaja? Foda-se Eu vou colocar na lojinha A Alpio Anitaíge não tá disponível Eu vou pegar essa USP Que o Confirmed Ou eu pego outra faca, clã Temos umas opções de facas bem legais, inclusive Eu diria Eu não sei Eu já tenho que o Confirmed na minha conta principal Mano, vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa Gucci Doppler, velho Eu... eu... eu piro nas skins Doppler, saca? Porque, mano, se ela é Phase... Phase 2, tá ligado? É igual a de paporra, velho É, vou pegar Ah, mano, a USP não quis vir pro inventário A Nomad Slaughter vai querer Mano, se isso aqui der bom, para Esquece Ai, mano Eu achei que ia dar God, velho Eu achei que ia dar God, velho Que merda, hein? Fiquei com vontade dela, velho Ah Perdemos 40 dólares Já é melhor a gente parar de brincar Ou então dá pra gente jogar a luva nela, tá ligado? Se a gente perder, a gente perde a luva Ih, rapaz O chat tá falando pra eu não fazer, velho Vamos fazer o seguinte, mano Eu só vou ver se daria bom Probably fair Daria merda É, daria merda, caralho Daria merda Uff Vamos lá, clã Vamos pegar aqui a PrintStream também A PrintStream não tá disponível também O que eu faço com essa PrintStream? Tem várias opções maravilhosas, velho Tem várias opções maravilhosas Ô dúvida cruel, né, mano? Ô dúvida cruel do caralho A Grafite é igual É, mano, eu acho que eu vou pegar a Alp Grafite mesmo, mano Torcer pra vir um adesivo foda nela Já tem muita faca pra gente pegar, tá ligado? Alp Boom Não tá disponível a Alp Boom? Nesse caso, velho Eu vou pegar uma Alp Wildfire Que eu acho o God Não tá disponível a Carambit Mas temos aqui uma M9 Casey Hardened Eu vou nela, né, mano? Porque eu sou, né? Doido da cabeça Eu vou na M9 Casey Hardened, velho Estileto Fade Essa eu acho que tá disponível Pelo tempo de demora, sim Tá disponível A Falcon Safari Mesh não tá disponível A gente consegue trocar Por uma Eagle PrintStream A Eagle PrintStream é top pra caralho, velho A Gucci tá disponível, acredito eu Pela demora Pelo andar da carruagem E a Estileto deu erro no mercado, ó Ocorreu um erro Eu acho que é a mesma Estileto, tá ligado? Então na hora que eu aceitar essa daqui Essa daqui vai bugar Vou pegar a Talon Vou pegar a Navaja A Talon deu A Navaja não deu O que a gente vai fazer com essa Navajazinha, velho? Eu tava querendo uma Nômade, velho Vamos de Nômade Safari, né, mano? Tá ótimo Peguei a Estileto Tiger Tooth também Bowie Casey Hardened não tá disponível Vamos pegar E agora, galera? Olha aqui a incógnita que nos encontramos Eu tenho a opção de pegar uma Casey Hardened Survival Uma Ursus Uma Paracord Uma Estileto Uma AK Qual dessas é a Blue Jam? Eis a questão Qual delas é a Blue Jam? Tão falando pra eu pegar a AK, velho Então vamos Vamos pegar essa AK Foda-se Chegou a Nômade Mano, vamos aceitar tudo aqui agora, velho Vamos aceitar aqui tudo agora Chegou a Nômade Chegou a Falcon também Chegou a Gucci Minimal Wear Chegou Estileto Factory New Fade Chegou a AK47 Casey Hardened Factory New Vamos aceitar sem nem ver, velho Só vamos Chegou a Estileto Tiger Tooth Chegou a Desert Eagle Chegou a Talon Toda arrebentada, passada no asfalto Mas é uma Talon Chegou a Wildfire Chegou também a Gucci Gutzinha Essas facas aqui, mano Elas vão tudo pra lojinha Viu? Só de aviso M9 Casey Hardened Eu só vou aceitar, velho Eu só vou aceitar A surpresa a gente vai ver lá no inventário, mano Chegou a K-Battle Scarlet Da Pouda Chegou a Gucci Velho, ela tá bonita É Phase 4, não é não? É Phase 4, velho Falta chegar pra gente Vamos ver aqui Tem alguma proposta pendente Tem a outra Estileto Segunda Estileto Fade Que a gente pegou A gente pegou duas Estileto Fade Mano, eu tenho quase certeza Que a gente passou dos 10 mil, velho Mano, essa K de 34, velho Eu vou tentar uma coisa Uma doideira, tá ligado? Eu quero aquela porra daquela faca, velho Eu vou tentar pegar a mais baratinha aqui A de 200 e pouco 10%, velho Por favor Porra, já perdi uns 100 dólares Tentando pegar ela já, né? Acontece, acontece Mano, 30 dólares Não tem o que a gente fazer, né, velho É a Nômade Que eu tô fissurado nela Eu quero Eu quero ela, saca? 8% The Last Chance Caralho 20% Agora ia dar God, velho Essa K tá querendo virar uma Nômade Porra, ela pediu pra virar a Nômade Eu dei a chance dela vir Eu dei a chance dela vir, tá ligado? Fé Puta que pariu Chama, que chama, que chama É isso, caralho É isso, é isso, é isso Solicita É isso Três novas notificações de troca Bora Vocês querem que eu faça primeiro o cálculo De quanto que a gente profitou Ou vocês querem que eu vá Ô mano, vocês tem uma noção Que uma K de 40 dólares Virou uma faca de 1.600 reais, velho E aqui na imagem ela tem o diamante, velho Se ela tiver o diamante Temos um overpay frenético, viu? Vamos fazer o cálculo primeiro Vai foda-se Eu quero me impressionar Tivemos um profit De 6.257 reais Depositamos 10 mil Com as taxas Chegou um pouco menos no site, né? Porque tem umas taxinhas do caralho Chegou no site, na verdade, 9.200 reais, velho 9.200 Que seria tipo Na criptomoeda não é Mas por cartão seria tipo O IOF, etc Vamos aqui, ó Menos 9.200 Tivemos um profit de 7 mil reais Vamos começar Pela Vamos pela ordem Primeiro essa nômade Veterana de guerra Ok 0.65 Ok Uma faca Legal Vai pra lojinha Ganivete Falcon Brasas Mesma coisa Veterana de guerra Float 0.69 Tranquilo Gucci Brightwater Minimal Air Aqui já temos algo Tomara que o float dela Seja menos que 0.10 0.10 Ok Ok Só agradece Estileto degradê Aqui temos um ponto Quantos por cento fade Vocês acham que dá, galera? Quantos por cento fade? Vamos dar uma olhada nela aqui antes 0.04 Mano, o pattern dela é o 999 Cara, qual a chance de eu ganhar? O último pattern É uma em mil Temos então ela com 88% fade Vamos lá Próxima Aqui temos um ponto Vou deixar ela por último Foda-se Estileto dente de tigre 0.03 Linda 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 Desert Eagle Cadeia de caracteres Field Tested Float 0.17 Temos algo Temos algo Float lindo Vamos lá Faca Talon É Ô louca Ela veio veterana de guerra Ela veio com um float ótimo Para uma veterana de guerra 0.47 Alpe Fogo Selvagem Float bom Float Opa Ah, tem um desgaste aqui Acho que deve estar float 0.20 0.32 Não, 0.25 0.25 Ok It's not bad It's not bad Faca Gucci Hook Safari Mesh 0.41 Ok Vou deixar para o final também H-47 As imóveis H-47 Que é o pot do homem 0.65 Stat track também Ok Ok Alpe Grafite Minimal wear Float 0.10 Eu tinha esperança Dessa Alpe Grafite Vim com algum da Zivo 2014 Ou algo do tipo Mas não veio não Veio lisa Essa faca aqui Eu estou curioso Para ver ela Opa Tem bastante azul Nela 0.03 Bonita Essa Gucci Essa Gucci Doppler Fez e 3 Ok Nada demais Mas é linda Vamos ver essa luva aqui Primeiro Vai foda-se Luva do caralho Aqui 0.60 0.60 É a única luva Que pegamos no vídeo Vamos ver agora A próxima fade Que está em nome chinês Tomara que venha Com bastante fade Pattern 908 81% 81% fade Os 908 Vamos aqui agora Para a Nomad Não temos um diamante Não temos um diamante Mas o float veio bom 0.22 Bonita Linda essa facinha Nomad é bonito Dentro do jogo Ela é linda Dentro do jogo Ela passa de uma mão Para a outra Ela é maravilhosa Essa faca Maravilhosa Galera Vocês querem ver primeiro A M9 Ou a AK A grande maioria Quer ver a AK primeiro Então vamos Mano Essa casinha aqui Eu arrisco dizer Dentro do jogo Ela está gold Para caralho Aqui em cima Eu arrisco dizer Quando ela estiver No meu inventário Da conta principal Eu mostro Mas ela não tem Overpay não Ela vale isso Ela vale os 1.200 E eu gostei Olha a quantidade Ela não está cinza Ela não está prata Ela está dourado mesmo Ela parece muito A gold gem Eu tenho uma gold gem Aqui Vamos fazer a comparação A minha gold gem É uma autêntica gold gem Está vendo Isso aqui é o único Pattern considerado Gold gem Que é a 219 Que é considerado Tipo Os especialistas De gold gem Foda-se É o 219 A única A diferença É que a gold gem Não tem essa parte azul Aqui A nossa A nova tem Agora Por último Mas não menos importante M9 Aquecimento de aço Float 019 Esse lado aqui Uma merda Agora vamos ver esse Douradinho Bastante dourado até Foda-se Vale aquele valor Que está escrito lá Esse lado aqui Uma merda Esse lado aqui Uma merda Esse daqui está bonito Porque tem bastante dourado Esse foi o vídeo E live Espero que vocês tenham gostado Dessa loucura do saulão Deixem nos comentários O que vocês querem Que eu faça Porque mano Foi 10 mil reais No csgo.net Mas pelo menos Conseguimos faturar 6 mil a mais Do que a gente depositou Então é isso meus manos Eu mando nessa Um beijão do saldo Para todos vocês Quando for depositar No csgo.net Use o cupom saldo E fui Tamo junto Vem Tchau 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 Tchau